Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, daqui a pouquinho começa Fluminense e União Santa Fé 7.5, a TV Comembol já vai passar. Gente, pra quem não é seguidor da TV Comembol, segue, né? Porque é muito bacana o jeito que eles fazem, né? A cobertura e a Sul-Americana, né? O ano que vem vai ser passado pelo SBT, mas nesse ano a maioria das transmissões vai ser na TV Comembol. Então você que não é assinante, vai lá na TV Comembol e assina porque você não vai querer perder nada desse jogo. Ah Diego, não tem como assinar. A gente vai trazer muitas novidades sobre o jogo de hoje. Decisivo, um jogo importantíssimo, válido por mais uma rodada da Sul-Americana, a penúltima, né? E o Fluminense precisa vencer, independente se vai jogar bem, se vai jogar mal, precisa voltar com os três pontos. Se não conseguir os três pontos, estará eliminado na primeira fase. E será um baque nas finanças do clube. Isso não é culpa do Diniz, né? Isso daí é culpa do Mário Bittencourt, que sabia como é essas competições internacionais e foi eliminado na pré-Libertadores. E a Diagonia pegou um grupo fraco. Eu não considero o Júnior Barranquilha essa baba toda, né? Eu acho que tem um centroavante Borja, sempre está disputando a Libertadores, então eu não acho um adversário fraco. Mas tropeçou em alguns jogos que não deveria tropeçar, até propriamente contra o União Santa Fé. E agora passa por essa dificuldade. Valeu galera, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Qualquer novidade sobre o jogo a gente volta, independente da hora. Fui!